iPhone 14 está com um super desconto na Amazon, link na descrição. Conselho aprova demonstrações financeiras de 2022 e Estatuto da SAF do Fluminense de Feira, Bahia News utilizamos Coquiz para personalizar e melhorar a sua experiência no nosso site, e para melhorar a entrega da nossa publicidade para você. Visite nossa política de Coquiz para saber mais. A aceitar na noite da última quarta-feira, os membros do Conselho Consultivo do Fluminense de Feira, realizaram uma reunião extraordinária no auditório do Instituto de Educação Gastão Guimarães, durante a qual foi discutido, o parecer do Conselho Fiscal relativo ao exercício fim do em 31 de dezembro 2022, além da apresentação e avaliação da proposta de Estatuto da Sociedade Anônima de Futebol. Os vereadores aprovaram por unanimidade, a prestação de contas do exercício de 2022, e o envio dos Estatutos da SAF à Assembleia Geral. Primeiramente, o Conselho Financeiro do Clube, representado pelo presidente Antônio Pinheiro, apresentou o parecer elaborado pelo Conselho BEM, como relatório de auditoria independente no qual propôs ao Conselho Consultivo, a aprovação das contas anuais. Após parecer de ambos, o Conselho Consultivo acordou por unanimidade, e aprovou as demonstrações financeiras anuais relativas ao exercício de 2022. Em seguida, os advogados Tiago e Lucas, apresentaram os Estatutos da Sociedade Anônima de Futebol do Fluminense de Feira. Após a explicação, os consultores concordaram em encaminhar a proposta de Estatuto da SAF. Agora cabe ao presidente do Conselho, José Francisco Pinto, conhecido como Zé Chico, publicar o edital convidando os sócios do clube para a votação final e aprovação dos Estatutos, para que o Fluminense de Feira possa constituir sua SAF. Segundo o professor Alain Victor Ribeiro, presidente do Conselho Deliberativo do Fluminense de Feira, a reunião foi muito produtiva, pois o clube dá um passo importante na constituição da SAF.